Olá! O que será que esse emaranhado tem a ver com a sua saúde? Ficou curioso? Me acompanhe então nesse vídeo, já pode curtir aqui e compartilhar que eu vou te falar o que isso aqui tem a ver com a sua saúde. Uma das coisas mais importantes para mim nessa missão do movimento inteligente é levar para você uma linguagem de amorosidade para o seu corpo. É isso mesmo. As pessoas no início, elas procuram movimento inteligente, eu me mando e-mail só assim, Kelly eu quero aliviar a dor, me tira essa dor, me arranca a dor e eu começo a falar sobre vários conteúdos, quem me segue já sabe como eu compartilho conteúdo no movimento inteligente e eu fico muito tocada quando eu consigo levar uma mensagem de amorosidade, que você possa olhar para o seu corpo com mais amorosidade, que você possa experimentar movimentos suaves. É muito comum que a gente quando tem dor, a gente quer bater mais naquele lugar, a gente quer fazer mais esforço achando que assim a gente vai mudar, só que isso não muda. Eu fico pensando em formas de tentar explicar isso para você, para você poder experimentar e se abrir para essa nova visão, para essa diferença, você vai fazer toda a diferença na sua vida se você puder pelo menos experimentar. Então, isso aqui foi uma maneira que eu achei, você pensar assim, o nosso corpo ao longo da vida, a gente faz tantas coisas, tantas coisas e eu diria que a gente vai embolando o nosso corpo assim, está tudo emaranhado. Então, se você pegar esse emaranhado e quiser puxar de qualquer jeito, será que você vai conseguir desembolar isso aqui? Se eu puxar em qualquer lugar ou então, ah não, vou separar só essa parte aqui e que é como a gente costuma fazer, né? Você tem um problema no ombro, você quer pegar no ombro e que o ombro resolva todos os problemas e aí vai embolando outra parte do seu corpo e você fica nesse emaranhado, né? Então, o que eu tento passar com o movimento inteligente é que a amorosidade, o que ela vai te ajudar a fazer? A encontrar o fio da meada do seu corpo, a achar a ponta. E isso não é uma coisa rápida, não é uma mágica, como nenhum outro método, né? Se você tem algum problema, você já pode ter feito um monte de sessões, você já pode ter tomado um monte de remédios e fica... Por que que não resolve? Porque o nosso corpo, ele é muito complexo, ele é muito diverso. Eu tô aqui até, ó, eu perdi a ponta do meu emaranhado, eu tô tentando encontrar ela e você vê que não é tão simples você pegar uma parte desse emaranhado e puxar. Então, a gente precisa de tempo, a gente precisa de carinho. Se você já teve um novelo embolado, você sabe que se você puxar a ponta, você vai ter que passar por vários lugares aqui, pra esse emaranhado, ó, ir se desfazendo. E não adianta você puxar, porque quanto mais você puxa com força, você puxa rápido, você embola mais. Então, a amorosidade, ó, ela pode ir fazendo você também a soltar o seu corpo com leveza, a desembolar os nozinhos que você pode ter dado no seu corpo ao longo da sua vida, tá bom? Então, hoje, era essa a mensagem que eu queria deixar pra você. O que você pode fazer hoje, de uma forma mais amorosa com você mesmo, com o seu corpo, se respeitando e até agradecendo por você ter esse corpo que te permite todas as experiências que você tem. Você já fez isso com o seu corpo hoje? Agradeceu ou já foi amoroso com o seu corpo hoje? Então, fica essa dica pra você, tá bom? Em algum lugar aqui tem um link pra você se inscrever no workshop online gratuito que eu faço duas vezes por ano. Eu não sei o momento em que você tá vendo esse vídeo. Então, deixe o seu e-mail, que assim que eu abrir o novo workshop, eu vou te mandar essa informação por e-mail. E você vai aprender muito sobre o seu corpo, sobre saúde integral, e tudo isso também de uma forma mais amorosa, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo. E aí e aí e aí